Fala meus amigos e minhas amigas estamos aqui na nossa série de perfil das medicações nos baseando aqui no manual prático de sedação avançada hoje a gente vai falar sobre o alfentanil deixa eu pegar aqui o alfentanil e vamos ler aqui o que é que nosso manual está falando sobre o alfentanil você tem que pensar no alfentanil como um opioide intermediário entre o fentanil e o remifentanil eu falo isso porque o alfentanil ele tem uma potência e um início de ação intermediário entre o fentanil e o remifentanil sendo o remifentanil muito mais rápido e trazendo muito mais colaterais do que o alfentanil e o fentanil um pouco menos ele demora mais para agir e consequentemente a chegada dele no corpo por ser mais lenta traz menos colaterais também causa mais colaterais principalmente hipotensão e bradicardia que o fentanil e um pouco menos que o remifentanil foi o que eu acabei de falar existe uma celeuma em relação aos opioides que tem muitas pessoas muitos colegas médicos aí que acreditam que o opioide per si causa hipotensão mas isso tem que ser muito bem pensado certo o que acontece na maioria das vezes é que o opioide ele potencializa a ação do hipnótico e acaba que o alfentanil potencializa mais ainda a ação do hipnótico e isso traz mais colaterais por causa do hipnótico tanto o alfentanil quanto o remifentanil podem causar hipotensão expressiva rapidamente porque eles potencializam demais a ação do hipnótico que vem a seguir nome comercial é o rapifem sem conflito de interesse nenhum viu pessoal é o cloridato de alfentanil e aí a apresentação é bem interessante ele tem 500 microgramas por ml é uma solução injetável óbvio e ele geralmente vem em ampolas aí de 5 ml então no total nessa ampola né como são 500 microgramas por ml tem 2 gramas e meio ou 2500 microgramas tá aí na tela a ampolinha do alfentanil o início de ação dele é de 30 segundos a 1 minuto quando feito endovenoso efeito máximo 1 a 2 minutos endovenoso também importante você saber a diferença entre início de ação e efeito máximo no início de ação você já pode começar a sua laringoscopia e aí no efeito máximo quando você tá ali no grau máximo na intubação essa medicação vai agir também a duração é de 10 a 15 minutos e diluição para bolos você pode fazer diluída ou pode fazer ele puro também não tem problema nenhum lembrando que os opióides quanto mais rápido é a infusão e quanto maior a massa de opióide quanto maior a dose maior o risco de tórax rígido porém nós iremos entubar com bloqueador neuromuscular né a gente não precisa se preocupar com o tórax rígido porque já estamos tratando aí o colateral a dose de intubação trazida aqui é de mil microgramas a dois mil e quinhentos microgramas endovenosas isso dá o que 2 ml a 5 ml eu coloquei uma observação aqui do lado falando assim usar pensamento igual ao fentanil que é 2 a 4 ml endovenosos para pacientes graves tá e aí entra muito o raciocínio de personalizar sua dose se você tá com paciente magro paciente leve né você vai mais para 2 ml está com paciente mais pesado você vai mais para 4 5 ml se você tem um paciente instável hemodinamicamente você vai mais para o 2 ml se o paciente está hidratado se ele está bem né estável modinamicamente você parte para 4 5 ml aí de alfentanil e a última variável é a idade se é um paciente jovem você vai mais para uma dose superior 3 4 5 ml no máximo e se é um paciente idoso você tem de ir mais para uma dose no limite inferior 2 ml 3 no máximo então é é guarda aí essas três variáveis peso do paciente quanto mais pesado mais para cima dose né quanto mais leve mais para baixo idade mesmo raciocínio pacientes acima de 60 65 anos você tem que ter mais cuidado e a estabilidade hemodinâmica são esses fatores aí que vão interferir na sua decisão dessa variabilidade de dose manutenção para intubação no traqueal com bomba de infusão contínua né a dose aí ó 0 5 até 1,5 microgramas por quilo por minuto e aí o manual ele traz sugestões de soluções padrão tá você pode fazer tanto o alfentanil puro quanto o alfentanil diluído e aí a gente vai correlacionar com essa dose que eu acabei de falar aqui na na intubação na manutenção de intubação na bomba de infusão contínua se você quiser utilizar o alfentanil puro você vai usar 50 ml de alfentanil puro sem diluir e aí você vai iniciar de 5 ml hora até 13 ml hora para manutenção de de intubação né paciente intubado caso você queira fazer o alfentanil diluído é o que normalmente a gente faz você vai usar 50 ml de alfentanil mais 50 ml de soro isso dá uma concentração de 250 microgramas por ml você dividir pela metade né e aí você inicia de 10 ml hora até 25 ml hora aí eu coloco uma observação aqui ó essa dose mínima de 10 ml hora para um paciente de 70 quilos equivale a 0,6 micrograma por quilo por minuto que tá dentro da dentro da faixa terapêutica lá da da manutenção de tubo né que eu falei que é de 0,5 a 1,5 micrograma por quilo por minuto então o alfentanil ele não é tão usado para manutenção de intubação orotraqueal é bem difícil na maioria das UTIs do país a gente usa o alfentanil mesmo e acaba que ele pode ser usado como um substituto sem problema nenhum a ação principal dele na maioria das vezes quando é usado é na intubação orotraqueal pelo perfil farmacológico dele ser mais favorável né acontece que como ele tem um tempo de ação mais rápido do que o fentanil para intubação em sequência rápida ele tem um perfil melhor porém infelizmente a a disponibilidade dele na maioria dos hospitais brasileiros e na maioria dos serviços é pequena é mais comum nos centros cirúrgicos de hospitais de médio a grande porte então ele tem uma adequação melhor para intubação em sequência rápida porém a disponibilidade dele é mais escassa e não é usar não é errado usar fentanil por exemplo para fazer intubação em sequência rápida que é uma excelente droga lembrando também da dos potenciais colaterais do alfentanil que são maiores e aí nas observações né nos cuidados especiais eu falo aqui de eventos adversos né principalmente hipotensão e bradicardia os opióides eles quando usados sozinhos inclusive na anestesia já já foi sim uma época que nas cirurgias cirurgias cardíacas que eram as cirurgias de pacientes mais instáveis possíveis a gente usava muito opióide basicamente a indução anestésica né intubação era feita com opióides apenas e bloqueador neuromuscular doses maciças de opióides por exemplo 1 ml por quilo de fentanil uma pessoa de 70 kg seriam 70 ml de fentanil e era considerada a intubação mais estável que existia para a época né quando não existia tantos recursos assim isso mostra que o opióide quando ele é feito puro sem a presença do hipnótico acaba que ele causa pouquíssima hipotensão e pouquíssima bradicardia mas hoje a nossa tendência é associar o opióide com hipnótico dose baixa de opióide e uma dose padrão de hipnótico e isso às vezes traz hipotensão e bradicardia lembrando da questão da rigidez muscular né pode causar prurido também paciente às vezes costa costa o nariz incomoda aí o nariz ou o tórax e também náuseas e vômitos antídoto do alfentanil é a naloxona a gente já sabe a naloxona é um reversor e caso você tenha o tórax rígido nessa intercorrência aí a melhor solução não seria a naloxona seria um bloqueador neuromuscular a naloxona ela não consegue reverter de maneira adequada e você vai passar apertos para ventilar os pacientes para finalizar aqui eu coloco nos cuidados gerais né é uma regra bem interessante né da forma que eu raciocino com relação aos opióides é eu faço uma correlação atenção aqui ó entre o fentanil remifentanil o alfentanil e o sulfentanil olha que interessante é a regra dos cinco que eu coloco aqui se você prestar atenção cada ml de fentanil tem 50 microgramas cada ml de alfentanil tem 500 microgramas cada ml de sulfentanil se você pegar algumas ampolas já já vem com 5 microgramas por ml e algumas ampolas de 50 microgramas a gente dilui para 10 ml que fica 5 microgramas por ml também e o remifentanil a gente vai conversar sobre o remifentanil a diluição que eu sugiro é a ampola do remifentanil que tem 2 miligramas e você faz a diluição para 40 ml de soro e acaba que ela fica com 50 microgramas por ml então fica bem bem lógico assim né fentanil 50 microgramas por ml o remifentanil também os 50 microgramas quando você dilui o alfentanil fica com 500 microgramas por ml e o sulfentanil fica com 5 e aí você pode usar um raciocínio bem interessante que é 2 a 4 ml para o paciente grave naquelas variações que eu falei né de peso idade e estabilidade hemodinâmica fazendo dessa maneira as suas chances de causar uma dose excessiva são muito baixas e você tá fazendo ali uma dose mínima bem bem suficiente para o paciente ter uma analgesia durante a intubação no traqueal pode ser que essa analgesia seja insuficiente tá você pode realizar sua intubação no traqueal e o paciente fica muito taquicárdico e hipertenso depois do seu procedimento que acabou que você fez uma dose um pouco menor né do que ele precisaria você precisaria ter feito mais e nessa situação não há problema nenhum se você tá em cima do paciente se você tá monitorizando ele você vai você vai lá e faz uma complementação de mais 1 ou 2 ml e com certeza ele vai vai ficar com analgesia adequada vai diminuir a frequência cardíaca e a frequência e a pressão arterial dele maravilha espero que tenha gostado se você achou legal esse vídeo se você achou legal essas informações farmacológicas aí sobre o alfentanil deixa o seu like isso mostra que esse conteúdo é legal que você gostou todo esse tipo de conteúdo e mostra para mim que eu posso continuar fazendo essas revisões maravilha um grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima tchau